Hoje, algumas escolas particulares começaram o período do calendário do ano letivo, né? E com essa volta às aulas, pais ficaram muito atentos ao movimento no trânsito e o DETRAN iniciou uma campanha também de orientação que vai ocorrer durante toda a semana. Veja aqui. João e Maria Clara estavam animados para o primeiro dia de aula. Sim. Tá animado para voltar às aulas? Sim, estou. Mas volta às aulas, já sabe, né? Mais veículos nas ruas, mais engarrafamentos. Como é que está o trânsito? Bastante movimentado. Agora voltou à realidade, bastante trânsito. E para reforçar o respeito às leis de trânsito, como não parar em cima da faixa de pedestre e não formar filas duplas de veículos que o DETRAN utilizou da criatividade e bom humor com a turma do Fonfon. Olhe para um lado, olhe para o outro, passando pela faixa. Como é que é isso? Olhe para um lado, olhe para o outro, passando pela faixa. Olhe para um lado, olhe para o outro, passando pela faixa. Vai! Olhe para um lado, olhe para o outro, passando pela faixa. Como é que é isso? A ação faz parte da Operação Volta às Aulas do DETRAN. Durante essa semana, profissionais do Departamento de Trânsito estarão com ações itinerantes no Estado para alertar os pais e responsáveis sobre os direitos e deveres no trânsito. É bem verdade que a gente sabe que depois de quase dois meses, essa volta às aulas aí, ele traz um aproximadamente 40% do trânsito, então ele fica bem mais pesado nas vias e o intuito da gente é justamente esse. Por respeito às leis de trânsito, principalmente no entorno da escola, então o limite de velocidade, não parar em faixa dor, para a gente respeitar também as faixas, então tudo isso realmente para que o trânsito seja mais harmônico. Milton é pai de Lorena e tem uma tática para evitar os engarrafamentos. Sair mais cedo, às vezes cinco minutinhos faz a diferença. Durante a operação, o Detran também alertou sobre a validade da vistoria de veículos que fazem transporte escolar, que termina nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro. O Detran age com essa vistoria, essa atualização dos itens de segurança. Após isso, o veículo está tudo certo, ele recebe um selinho do Detran, onde é colocado no para-brisa dianteiro para dizer que está tudo ok e verificado.